Hoje a gente vai ver o que? A gente vai ver a parte de mapeamento, tá? Então eu vou explicar para vocês um site que é chamado do CINIS, tá? Vocês vêm aqui no Google, digita CINIS. O CINIS, ele é um portal chamado Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, tá? Então aqui é o portal que vai falar para a gente, é o portal oficial do governo, que vai falar sobre os dados de saneamento, as estatísticas, os indicadores, tá? Quando a gente fala indicador, o indicador é um número que representa alguma coisa. Por exemplo, densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É quantas pessoas moram em uma região. É um indicador. Quanto maior a densidade demográfica, mais cheia é a cidade, mais gente mora naquele espaço, tá? Então isso é chamado de indicador. Em saneamento ou em meio ambiente, nós temos um termo muito comum que é chamado dos indicadores ambientais ou os indicadores de sustentabilidade, tá? São indicadores que vão mostrar para a gente como interpretar um dado, tá? Então você vai ter, por exemplo, todo mundo já ouviu falar do termo IDH, índice de desenvolvimento humano, né? É um índice que mostra a qualidade de vida de um país. Então o IDH, ele vai de zero a um. Quanto mais próximo de um, melhor a qualidade de vida, mais rico é o país. Quanto mais próximo de zero, mais crítico, mais pobre é o país, tá? Então isso é chamado de indicador. E no saneamento, no meio ambiente, existem dezenas de indicadores. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o indicador, os indicadores de saneamento, que é chamado do quê? De sinis. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um mapa que a gente fala da espacializar. Nós vamos espacializar, mostrar no espaço como que é o indicador em cada cidade, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que faz, tá bom? Então aqui eu tenho o sinis e aí a gente vai usar um programa, né? Para fazer o mapa. O programa que eu vou usar é um programa que eu falei para vocês na aula passada, que é um programa chamado SIG, que é um chamado Sistema de Informações Geográficas, que é o QGIS, tá? O QGIS é um programa gratuito, tá certo? Que a função dele é fazer mapas. Então eu vou explicar como a gente faz a coleta dos dados e como interpreta, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o limite das cidades. Eu quero fazer um mapa para o estado de São Paulo, eu quero mostrar o mapa de saneamento para todos os municípios do estado de São Paulo, né? Então para isso eu tenho que entrar no site oficial, que é o site do IBGE. Então eu venho aqui no Google e digito assim, ó, portal de mapas, tá? Portal de mapas do IBGE. Eu vou entrar aqui no portal de mapas. E aqui no portal de mapas eu consigo baixar os dados de tudo que é referente à geografia. Então eu venho aqui em extensão, tá? O arquivo que eu vou baixar é um arquivo de camadas, é um arquivo de linhas, que a gente chama de shapefile, tá? Shapefile, que se escreve assim, ó, shapefile. Tá? É um arquivo, um formato de arquivo de linhas ou polínguos. São as camadas. Então eu vou vir aqui no IBGE e vou escolher a extensão aqui, ó, shp, que é de shapefile. E vou abrir. E aqui, ó, eu vou ter malhas territoriais, tá vendo aqui, ó? Malhas territoriais. Vou abrir. Aí eu quero aqui, ó, malha de municípios. Eu abro. Aí eu tenho aqui por estado, tá vendo, ó? Acre, Alagoas. Eu quero São Paulo. Então eu venho aqui em São Paulo. Vou pegar aqui a malha municipal de 2019, tá? Vou clicar. Aí é que ele mostra do lado direito o mapa, né, com os limites. Tá vendo aqui, ó? Ele vai mostrar aqui, ó. Olha só. Eu quero baixar esse arquivo aqui, ó, de municípios, né? Eu vou clicar aqui no botão pra fazer o download. E ele vai fazer o download. Repare que o download, ele está sendo... Ele vai baixar zipado no arquivo compactado, tá? Só pra avisar, pessoal, essa aula vai se estender um pouco, tá? Então talvez eu vou até umas 10 pras 11 hoje, que vai demorar um pouquinho, tá? Ó. O que que eu faço? Eu venho aqui na pasta de downloads, né? Venho aqui na pasta de downloads. Deixa eu apagar tudo, que não interessa. Eu baixei o arquivo, né? São Paulo, municípios. Só que ele vem compactado. Professor, que tá gravando essa aula? Tô gravando. Ah, tá. Tá gravando. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou extrair o arquivo, tá? Eu vou extrair. E aí, ó, o que que vai acontecer? Ele extraiu os arquivos. O que que acontece, pessoal? Eu tenho vários arquivos aqui, tá? Mas o que interessa pra mim, ó, é esse arquivo aqui, ó. Então, SHP, que é shapefile. Aí você me pergunta, tá bom, professor, mas por que tem que ter esses outros arquivos? É padrão. Quando você trabalha com o mapa e você trabalha nesse formato de arquivo de shapefile, é padrão terem esses arquivos complementares, tá? Não dá pra trabalhar sem esses arquivos. Se você, por acaso, mandar o mapa só com esse arquivo, shapefile, vai corromper. Esses arquivos aqui são necessários. Eu não vou explicar a função de cada um, porque a gente vai perder muito tempo. Mas vocês têm que saber que todos esses arquivos, eles são necessários no mapa. Então, o ideal é criar uma pasta. A gente vai trabalhar uma pasta aqui. Eu vou criar uma pasta chamada mapa, tá? Então, todos os meus arquivos eu vou colocar aqui dentro. Eu vou mover, tá? Beleza. O que que eu vou fazer? Com o meu QGIS aberto, eu vou adicionar a camada aqui no meu programa. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar, abrir aqui a pasta, eu pego a camada shape aqui e arrasto o programa. Olha o que vai acontecer. Tcharam! Tá vendo? O que que aconteceu? Apareceu aqui o mapa de São Paulo, tá certo? Eu tenho um mapa de São Paulo. Cada polígono representa uma cidade. Beleza. O que que eu posso fazer? Eu quero verificar a tabela de dados dessa camada. Veja bem, cada polígono ele vai ter uma informação e essa informação é chamada de tabela de atributos. Então, eu venho aqui na camada, clico com o botão direito, eu vou ter aqui, ó, abrir tabela de atributos, tá? Vou abrir. Vai abrir essa tabela, certo? Olha só. Primeira coluna, código do município, tá abreviado. Segunda coluna, nome do município. Terceiro, sigla da unidade federativa, que é São Paulo. E, por último, área em quilômetro quadrado. Cada linha, pessoal, representa uma cidade, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, em ordem crescente, ó, ele tá falando pra mim que eu tenho 645 polígonos. Quer dizer o quê? São Paulo, o estado de São Paulo tem 645 cidades. Se eu selecionar, por exemplo, a nossa cidade aqui, São Paulo, eu venho aqui, ó, escolho São Paulo. São Paulo, vou clicar, tá vendo que ficou amarelo aqui, ó, ele destaca, tá vendo aqui, ó, ele destaca. Então, por exemplo, se eu pegar outra cidade, por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, Guarulhos, né, se eu pegar aqui Guarulhos. Ó, binário alfabético. Guarulhos. Aqui, ó, Guarulhos, ó, tá vendo, ó, marcou aqui, tá vendo? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso marcar por município, tá? Então, é só o que eu quero a gente chamar de rotular, eu quero rotular, colocar o nome do município aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, ó, presta atenção. Eu vou vir aqui, eu vou fechar essa capa, essa tabela, vou mostrar tudo aqui, tá? Deixa eu deselecionar, eu vou vir aqui, ó, propriedades, e aí eu vou vir aqui, ó, em rótulo, tá vendo aqui, ó, rótulo. Aí eu quero rotular no rótulo simples, eu quero rotular com o nome do município, nome do município, e dou um aplicar. Olha o que vai acontecer ali, ó, ó, tá vendo? Apareceram os nomes, só que tá muito grande, eu vou colocar o tamanho 8, e vou colocar no texto areal, né? Eu gosto de trabalhar com o texto areal. Vou aplicar e ok. Olha que legal. Tá vendo, ó, os municípios estão rotulados, tá? Pra eu saber. Posso mudar a cor também dos municípios, tá? Ah, eu não quero esse... Eu não quero esse marrom, eu clico aqui, eu posso mudar a cor. Eu clico na cor aqui, ó, na caixinha da cor. E aqui, ó, em simbologia, camada simbologia, preenchimento simples, ó, aqui eu posso escolher outra cor. Então, por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, o verde, tá? Por enquanto vai ficar verde, mas a ideia é fazer o que a gente chama de mapa temático. As cores vão representar os indicadores, né? De 0 a 100%. A gente vai trabalhar aqui com dois indicadores. Indicador de água, ou seja, quanto que o município tem um atendimento de água, de 0 a 100%. Lembrando que 100% quer dizer que toda a população do município tem abastecimento, e vamos trabalhar com esgoto, tá? Então, ou seja, 100% quer dizer que todos os moradores do município são atendidos com esgoto, tá? Então, a gente vai fazer dois mapas diferentes, um mapa de atendimento de água e um mapa de atendimento de esgoto, tá? Então, veja só, eu tenho a minha camada, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Pensem comigo. Eu quero adicionar aqui nessa tabela os dois indicadores, o indicador de água e o indicador de esgoto. Só que essa tabela não tem, tá vendo aqui, ó, não tem, né? Eu tenho que criar essas duas colunas. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma relação entre tabelas. Eu vou baixar tabelas de indicador e eu vou relacionar a tabela do indicador com essa tabela aqui do estado, tá bom? Bem, vamos explicar agora a parte da consulta no SINIS, né? Então, a gente entra no SINIS, que é aqui, né, no SINIS, Sistema Nacional de Informações de Sangamento, tá? E aí, ó, se você clicar aqui, ó, em Diagnóstico de SINIS, se a gente clicar aqui... Como é que funciona, pessoal? Todo ano, as empresas, né, os municípios, as concessionárias, elas são obrigadas a declarar pro governo as suas informações. Então, todo ano, o governo dá uma tabela pras concessionárias ou pras cidades, né? Porque tem cidades que a água e esgoto é operada pelo município, né? Por exemplo, Guarulhos era operada pelo próprio município, né? Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Aí, essa BESP tomou conta. Então, tem muitas cidades que a própria prefeitura toma conta do serviço de água e esgoto, né? Então, quando é um órgão público, eles são obrigados a informar pro governo federal essas informações. Então, é mandada uma tabela e todo ano eles têm que preencher essa tabela e é devolvida onde os funcionários lá vão preencher, atualizar o SINIS, tá? Então, aqui você tem todo ano o diagnóstico. Então, a gente tem aqui o diagnóstico do momento de 2019, tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A gente vai ter aqui, ó, diagnóstico do SINIS 2019, ó, água e esgoto. Então, lembra, é de por eixo de saneamento, ó. Lemos quatro eixos, água e esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais. Então, o que interessa pra gente é aqui, ó, água e esgoto, tá? Se a gente clicar aqui, ó, em, é, aqui, ó, glossários, eu vou clicar aqui em informações só pra vocês entenderem, tá? Aqui, ó, glossários, só pra vocês entenderem aqui, ó, as informações. O glossário vem zipado, né? O que que o glossário? É um dicionário de termos. Eu vou abrir. E aí, aqui, ó, olha só, pessoal, a infinidade de indicadores que existem referentes à água e esgoto, ó. Cada indicador é um código, tá vendo? Por exemplo, ó, G05. O que que é o G05A? Quantidade total de municípios atendidos com abastecimento de água. Se é ou não é atendido, né? Então, aqui a gente vai ter vários indicadores, ó. Tem centenas de indicadores. Volume de esgoto coletado, quantidade de economias ativas com esgoto, volume de esgoto bruto, volume de esgoto bruto importado. Eles têm indicadores muito específicos, tá? E todo indicador, ele vai ter um código, tá? Esse código aqui, ó, ES03, que vai estar na tabela, tá? Só que o que interessa pra gente são os indicadores mais comuns, que são os indicadores globais. Qual que é a porcentagem de atendimento do município? O que interessa pra gente, tá? Então, a gente tem que pesquisar aqui, ó, o indicador de água e esgoto código. Eu vou criar aqui um Word, tá? Um bloco de notas. E eu vou anotar esse código aqui, tá? Então, eu tenho que anotar os dois códigos. Eu tenho que anotar o atendimento de água e o atendimento de esgoto. Então, a gente tem aqui, ó, muitos indicadores, né? Então, eu tenho que ver aqui, ó, indicador total. Então, eu vou buscar aqui, ó, a palavra total, tá? Ó, vou achando aqui até eu achar... Então, eu posso vir aqui na pesquisa e aqui, ó, atendimento. Vou procurar pela palavra atendimento. Ó, não é esse, nem esse. Vamos colocar como total. Ó. Ah, tem um, ó, tem uma... Eu não vou achar aqui, por quê? Tem um detalhe. O sinistro, ele é dividido em dois tipos. Informações e indicadores. Eu tô na aba informações, então pra mim não vai interessar. Eu tenho que achar a aba de indicadores, tá? Então, aqui, ó, esse site, ele é um pouco chato de você procurar os termos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no Google e vou digitar mais fácil assim, ó. Glossário, indicadores do sinistro, tá? Fica mais fácil, tá? Eu venho aqui em glossários, ó, glossários, tá? Aqui, ó, aqui, ó, glossário de indicadores. AE, AE quer dizer água e esgoto. Então, eu vou fechar isso, que me interessa. Vou baixar aqui, ó, indicadores de água e esgoto, tá? Vou baixar aqui, eu vou abrir. E aqui tem, ó, aqui tem, ó, tá mais fácil, ó, ó, tá vendo, ó? Indicadores econômicos, financeiros e administrativos, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, IN02, índice de produtividade, ó, eu quero indicador de atendimento global, né? Ou seja, quantos, quantos, a porcentagem de moradores atendidos pela, pelo, 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 pelo serviço, tá? Então, uma hora eu acho aqui. Aqui, ó, índices operacionais, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, índices operacionais, ó, índices de macro-medição, índices de perdas, consumo, índices de redes por água. Cada indicador, ó, ele tem o quê? Ele tem a fórmula, geralmente é um outro indicador, ele tem a unidade. Então, por exemplo, ó, se eu quero saber um indicador, por exemplo, o IN07, ó, que é o consumo de água faturada, qual que é a unidade dele? É metro cúbico de água dividido por mês dividido por economia. Então, cada indicador tem uma unidade. O que eu quero é porcentagem, né? Então, aqui, ó, índice de atendimento urbano, tá vendo aqui, ó, índice de atendimento urbano, mas eu não quero urbano, né? Eu quero o total, que é tanto a área urbana como a área rural, né? Então, eu tenho que procurar um índice total. Professor? Oi? Uma dúvida rapidinho, o senhor falou agora há pouco que as empresas são obrigadas a preencher essa tabela anualmente, correto? Sim, correto. E por que essa aí está de 2018, professor? Não pode ter desavença lá no mapa, quando você for preencher essa informação? Desculpa, não entendi, fala de novo. É, que assim, se é anual que as empresas têm que preencher a tabela, esse daí é de 2018. Sim. Vai ter desavença quando o senhor for preenchendo no mapa, não vai? Vai ter estados, cidades que não vai ter esse preenchimento. Sim, não. Então, o que acontece? Existe um delay, porque como... O certo seria o governo ter fiscalização para coletar essas informações. Só que como o governo não tem mão de obra para isso, então a própria prefeitura ou a companhia é obrigada a declarar. Só que muitas vezes ela manda a tabela incompleta. Então vai ter casos aqui que quando a gente girar o mapa vai ter o valor nuro, zerado. Não quer dizer que lá não tem atendimento, quer dizer que a prefeitura não preencheu, ela não sabe o indicador dela, entendeu? Porque muitas vezes cidades pequenas, elas não têm um controle, uma gestão muito boa. Então, às vezes esse valor é chutado, é aproximado. Então é normal ter essa fala, essa desavença, esse delay. Às vezes o dado não é fornecido ou simplesmente ele está desatualizado. Mas, por lei, o CINIS é o órgão oficial para trabalhar com os indicadores. Tanto que a gente está em 2021 e o mais recente que tem em 2019, ou seja, 2020 ainda está terminando. Geralmente é dois anos de diferença, né? Então a gente está em 2021, a gente vai ter só no final desse ano, a gente vai ter informação de 2020. Geralmente é dois anos de diferença do ano atual, tá? Entendi, obrigado. Entendeu? Se alguém está confuso com isso, pessoal, por que eu estou falando isso? Eu publiquei um artigo falando sobre isso. Então eu vou entrar aqui na internet e vou mostrar para vocês o artigo que eu publiquei, a ideia. Então deixa eu entrar aqui, só um minutinho, só para vocês verem a ideia que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só o buraco do minutinho, um minutinho. Vou mostrar para vocês a ideia do trabalho. Deixa eu só o buraco do minutinho. Aqui, pessoal, esse foi o artigo que a gente publicou na revista, né? Uso de aproximamento nas indicadoras de saneamento e densidade populacional. O que eu fiz? O que eu fiz aqui é o que eu estou explicando para vocês, só que eu fiz só para a região de onde eu trabalho. Então a gente pegou aqui alguns municípios da região oeste de São Paulo, que é Osasco, Barueri, Santana, Irapora. São Paulo é Butantan e Curajussaba, né? Então o que a gente fez? Está vendo aqui? Aqui tem os indicadores que a gente usou. Ó, índice de atendimento urbano e índice de coleta de esgoto. Então eu estou trabalhando com esses dois indicadores. Só que nesse caso aqui foi o urbano, eu estou usando o total com vocês, né? O total. Então a ideia foi fazer o quê? Olha só. Aqui, esse mapa aqui é o mapa de densidade demográfica, dizendo, está vendo aqui, ó? Quanto mais escura é a cor, maior a densidade, maior o indicador. E o mapa que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó. Indicador de água, está vendo aqui? Então a gente pode ver, ó. Quanto mais escura é a cor, maior o atendimento. Então é intuitivo, né? Se você olhar no mapa, na legenda, ó. Se você ver, por exemplo, o azul escuro são municípios que têm de 95% a 100% de atendimento. Cotia, Butantan, Barueri. Agora, se você pegar, por exemplo, o branco, quer dizer que somente até 75% a 80% do município está atendido com água, né? No caso aqui, Pirapora e Vargem Grande. Os outros 20% é o que a gente chama de sistema isolado, que é por poço, né? Poço artesiano, tá? Esgoto. Se você ver aqui o esgoto, aqui, ó. O esgoto. Por exemplo, se você pegar aqui, ó. O verde escuro quer dizer o maior atendimento. Mas a gente vai ver que o esgoto, ele é sempre menor que água, né? Por exemplo, ó. Quais são os municípios que têm melhor atendimento de esgoto? A gente vai ter aqui, tá? Bom, da Serra. Não sei se você não conhece aqui. E a região do Butantan, né? E do Campo Lima, aqui em São Paulo. Com 72%. Já, por exemplo, Osasco, ó. Ele já tem um atendimento menor. Ele vai ter um atendimento de mais ou menos 62%. Os municípios em branco, ó. Tem um atendimento de esgoto muito baixo. Cotia, Vargas, Santana. Um atendimento só de... Só 34% da população é atendida por esgoto. A outra população não tem. É fossa... É... Fossa séptica. Tá? Então, é... É esse mapa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Essa é a ideia. Tá? Quem tiver depois curiosidade, depois, eu posso mostrar pra vocês. Vocês podem adquirir o artigo na revista, tá? Então, vocês entram aqui na revista do saneamento, que é a revista DAI, tá? Revista DAI é a revista de saneamento do Brasil, né? A referência em saneamento básico. Vocês vêm aqui em artigos, tá? Vocês vêm aqui em revista DAI sobre a revista, tá? Então, aqui você vai ter... Você pode baixar aqui, ó. As edições antigas, tá? Ó. A serva histórica. Tá? Esse artigo que eu publiquei, ele foi publicado nessa revista aqui, ó. Revista 227. Então, se vocês abrirem aqui, ó. Vai ter aqui o... Vai ter... Deixa eu ver esse aqui, menino. Foi uma dessas revistas aqui que foi publicado o artigo. Depois eu passo. É que eu não lembro de cabeça o número da revista, tá? Mas uma dessas revistas aqui que foi publicada. Deixa eu ver se foi antes. Não, também não. Depois eu passo pra vocês o link da revista, tá? Certinho. Tá? Da revista. Então, vamos continuar aqui. Beleza. Qual o próximo passo? O próximo passo é baixar a tabela dos indicadores. Então, eu vou explicar pra vocês como a gente faz pra... No Sinis, pra baixar os indicadores. Então, você vem aqui no Sinis, né? Vem aqui no Sinis, na página principal. Você vai vir em Série Histórica. O que é Série Histórica? É a... A série de história, né? Os dados... Os anos, ao longo do tempo, né? É o... Os dados acumulados. Então, a gente vai vir aqui, ó. Ele fala o que é o Sinis e tal. O que interessa pra gente é aqui, ó. Municípios. Vem aqui, ó. Municípios. Eu vou vir aqui em Municípios. Aí, eu vou vir aqui, ó. Informações e indicadores. Municipais consolidados. Então, eu vou clicar aqui. Certo? E aqui, ó. Eu vou filtrar por região e por indicador que eu quero. Então, eu tenho que saber o indicador. Tá? Então, eu volto aqui no glossário. Ó. Eu quero esse indicador aqui, ó. Índice de atendimento total de água. Ou seja, o que é o índice de atendimento total de água? É a população total atendida. Certo? Dividir... É a população total atendida de água. Dividir pela população total do município, né? Então, por exemplo, se eu tenho um município com mil habitantes e esses 100 mil habitantes são atendidos com água, quer dizer que eu tenho um indicador de 100%. Se eu tenho, por exemplo, mil habitantes e só 500 são atendidos, eu vou ter um indicador de 50%. Ele fala aqui, ó. Percentual. Então, é um indicador bem fácil de visualizar, de entender. Então, esse indicador é o IN055. Então, eu vou vir aqui e vou anotar, ó. IN0. Eu falo que é o atendimento total de água. Aí, eu quero o de esgoto. Tá? Então, eu vou descer aqui. Esgoto. Tá vendo aqui, ó. Índice de tratamento de esgoto. Tá? Então, eu quero o índice de atendimento total de esgoto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o indicador. Aqui, ó. Eu tenho alguns aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Índice de atendimento total de esgoto referenciado a municípios atendidos com água. Eu não quero esse. Índice de atendimento urbano de esgoto. Eu não quero urbano. Eu quero tudo. Tanto urbano como rural. Índice de atendimento de esgoto tratado referente à água consumida. Não é esse que eu quero. Índice de atendimento urbano de esgoto referenciado a municípios com atendimento de água. Não é esse que eu quero. Ó. Aqui, ó. Índice de tratamento. Ó. Olha só. O esgoto, pessoal, ele vai ter dois indicadores. O de coleta, ou seja, a coleta do esgoto, né. E o tratamento, ou seja, aí o esgoto querido. O que é levado para a ET. Lembra o que eu falei? Então, o que é coletado é o IN015. E o que é tratado é o IN016. Geralmente, o IN15, ele sempre vai ser maior que o 16. O 16 vai ser sempre menor. Por quê? Porque nem todo esgoto que é coletado é tratado. Lembra o que eu falei? No Brasil inteiro, só 50% tem o esgoto coletado. Só que no Brasil inteiro, só 25% tem o esgoto tratado. Tá? Então, a gente vai trabalhar... Eu vou escolher um dos dois aqui, tá? Eu vou trabalhar com coleta. Tá bom? Eu vou trabalhar com coleta de esgoto. Então, é o IN015, tá? Então, eu tenho que anotar esse código aqui, ó. IN015, que é o quê? É atendimento... Coleta... Coleta de esgoto, tá? Vamos trabalhar com o IN016 também, vai. A gente vai ter três mapas, tá? Então, eu vou ter zero. Tratamento de esgoto, tá? Eu vou trabalhar com esses... Vejam, é percentual, tá? Eu poderia trabalhar, por exemplo, com resíduos. Coleta seletiva, águas fluviais. Mas eu só vou trabalhar só com esses três para você ter uma ideia que... Você pode fazer qualquer mapa a partir dos indicadores. Então, eu quero pesquisar esses três indicadores. O IN015, o IN015 e o IN016. Então, eu posso fechar aqui, não me interessa mais, tá? Aí, eu venho aqui na tabela. Eu vou filtrar, tá? Então, eu vou querer aqui, ó. Ano de referência. Eu quero o ano mais novo que tem, 2019, certo? Ó, o delay de dois anos, né? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Continuar. Aí, eu vou querer aqui, ó. Região. Eu quero a região sudeste, né? Que tá São Paulo. Continuar. Estado. Eu quero o estado de São Paulo. E município. Eu quero todos os municípios. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou marcar todos, tá? Eu quero todos os municípios, tá? E aí, eu vou vir aqui em continuar. Aí, aqui, ó. Família de indicadores. Então, é aqui que eu vou ter que escolher qual indicador eu quero, tá? Então, eu venho aqui, ó. Família de indicadores. Eu quero aqui, ó. Eu quero indicadores de... Indicadores operacionais. Então, eu quero indicadores operacionais de água. E eu quero indicadores operacionais de esgoto, tá? Aí, aqui embaixo, ó. Tem os indicadores, tá vendo? Então, eu vou desmarcar todos. Então, eu filtro aqui. Eu quero o 15, que é o de coleta de esgoto. Eu quero o 16, que é o tratamento de esgoto. E eu quero o 56, né? Não, eu quero o... Qual que é o número? 55, não? 55, isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Índice de atendimento total. Tá aqui, ó. Então, são os três indicadores que estão selecionados, tá? Aqui, ó. Aí, eu vou fazer o quê? Consultar, tá? Ele vai me trazer em forma de tabela, tá? Em forma de tabela. Então, aqui, eu consigo visualizar os indicadores. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, Águas da Prata, ou Águas de Lindóia, né? Que são instâncias minerais, né? Ó, eu vou ver que o índice de coleta de esgoto, ó, é de 95% e 80%, certo? Agora, o índice de tratamento, ó, 99% e 57%, tá vendo? É um índice excelente. Se eu pegar, por exemplo, o indicador de atendimento de água, né? Olha só. Águas de Lindóia, 94% da cidade é abastecida com água. E em Águas da Prata, 99%, né? Então, eu tenho em forma que se chama tabular, de tabela. Só que eu não quero em forma de tabela, eu quero em mapa, né? Fica mais fácil de ver. Então, o que eu vou fazer? Gerar planilha. Vou clicar aqui no gerar planilha. E o que vai acontecer? Eu faço o download, tá? Vou fazer o download, tá certo? Aqui, ó. Aí, olha só. Eu vou abrir essa tabela em Excel, tá? E aqui, ó, eu vou ter as informações, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, algumas informações. Eu tenho o código do IBGE, tá vendo? Código do município, o município, o estado, o âmbito de diferença, o prestador de serviço, tá vendo? Aqui, ó. Aqui ele fala se é... Quem que é o prestador? No caso aqui, ó. Sabesp. Aqui, ó. Iago de Lindóia. Saneamento Ambiental de Lindóia. A própria prefeitura. Altinópolis, ó. Prefeitura de Altinópolis. Então, aqui fala quem que é a companhia, tá? Ó. Olha o que eu falei. Alguns municípios estão zerados, ó. Tá vendo? Ó. Por exemplo, ó. Municípios muito pequenos, por exemplo, ó. Aramina. Por exemplo, se a gente ver aqui, ó. Não tem, tá vendo? Tá em branco. A prefeitura não forneceu. Geralmente são municípios muito pequenos que não têm controle sobre a gestão. Tá vendo? Tem alguns municípios aqui que estão zerados, ó. Geralmente são municípios muito pequenos, tá? Então, nesse caso, vai aparecer zero. Mas não é que é zero. Na verdade, é sem informação, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela, né? E olha os indicadores aqui, ó. Que me interessam, ó. Ó. Indicador de coleta de esgoto. Indicador de tratamento. E indicador de coleta... Coleta, tratamento de esgoto e água. Tá vendo? Os três indicadores estão aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela. Aí eu falo pra vocês. Eu tenho que pegar essa tabela e relacionar ela com a tabela aqui dos municípios. Aí eu pergunto pra vocês. Como que eu faço isso? Como que eu relaciono as três colunas dos indicadores com a tabela do programa, né? Aqui do mapa. Pra fazer isso, a gente tem que saber ter uma noção de banco de dados, né? Então, o que a gente tem que verificar? A gente tem que fazer uma relação entre as duas tabelas. Pra gente fazer essa relação, a gente tem que ter uma coluna que tem os mesmos valores. Pra poder fazer essa ligação, né? A gente fala essa relação, essa ligação entre essas duas tabelas. No caso, eu vou usar o código do município. Porque eu sei que o código do município, essa coluna código do município, é a tabela aqui na tabela do download, que é o código do IBGE. Se eu vir aqui, ó, eu tenho o código do IBGE. Eu tenho uma coluna do município, mas não é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? A da Mantina. Olha o número. 3.5105. Se eu vier aqui na tabela do mapa, ó, olha só. A da Mantina. 3.5105. Tá vendo? Então, eu sei que a coluna código do município é a mesma coluna código do IBGE na tabela do indicador. Então, eu vou relacionar as duas tabelas usando como base, como índice de relação a essa tabela código do município. Isso a gente chama em tabela, em quem manja de axis, é chamado de chave primária. O que é chave primária? É uma coluna que vai relacionar duas tabelas. É o ID, é o ID, identificação. A gente fala chave primária ou a coluna ID, né? Em inglês, identification. Então, qual que é a coluna ID, né? Vamos dizer assim. É a código do município, né? Então, a partir dessas duas eu consigo fazer a relação, tá? Então, eu vou fechar a tabela aqui, certo? Aí, essa tabela tem que tomar um cuidado, porque essa tabela aqui, se a gente ver, a tabela que eu baixei, ela vem num formato diferente, tá? Se a gente vir aqui em downloads, ó, ela vem aqui num formato, ó, CSV, né? Geralmente, Excel é XLS, tá? Então, o que acontece? Esse formato CSV, ele é um arquivo de bloco de notas. Então, eu tenho que vir aqui, ó, o Excel lê ele, né? Só que, na verdade, eu tenho que abrir ele num bloco de notas. Então, eu tenho que clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas, tá? E aqui, ó, eu, olha só, olha que doideira. Tá vendo aqui, eu tenho um bloco de notas, eu tenho vários números, tá vendo? Só que, na verdade, pra vocês entenderem, aqui no bloco de notas, tá separado por ponto e vírgula, tá? Então, cada ponto e vírgula é uma coluna, tá? Então, só que, pra eu jogar no programa, no QGIS, que é o programa do mapa, eu não posso ter as aspas, porque dá erro. Ele não aceita aspas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essas aspas aqui, senão dá pau. Ele não consegue fazer a ligação. Então, eu vou ter que arrancar essas aspas aqui. Pra não ficar que nem um besta apagando aspas por aspas, eu venho aqui em editar, substituir. Então, eu colo aqui, ó, no localizar uma aspas, substituo por nada. E aqui eu ponho o substituir tudo. Ele vai tirar tudo de uma vez só. Substituir tudo, ó. Tá vendo? Ele tirou. Tá vendo? Eu salvo. Beleza. Fecho. E agora, lá no programa, vamos tentar fazer a ligação, tá? Essa é a parte mais chata. É uma parte que geralmente dá problema, tá? Mas hoje de manhã eu testei e deu certo. Vamos ver se dá certo agora. Então, beleza. Eu vou vir aqui na tabela. Eu vou vir aqui em propriedades. E aqui, ó, na propriedade da camada, eu vou vir aqui em união. Eu quero fazer unir tabelas. Então, eu vou clicar aqui no mais. Tá? Ah, desculpa. Antes disso, eu tenho que inserir essa tabela aqui que eu baixei, né? Essa tabela aqui no programa. Então, eu venho aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Adicionar uma camada de texto. Então, eu venho aqui, clico aqui. Aí, no texto aqui, ó, eu venho aqui em nome do arquivo. Eu vou buscar a tabela que eu baixei. É, no caso, essa tabela aqui. Certo? Olha só que legal. Ele já identificou automaticamente, tá vendo? Ó, às vezes eu tenho que configurar. Lembra que eu falei que ela separada por ponto e vírgula? O programa já identificou. Então, olha que legal. Ele já identificou aqui, ó, bonitinho, ó, as colunas. Beleza, né? Perfeito. Nossa, maravilha. Né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Maravilha. Já adiantou bastante. Tá? Por quê? Porque eu tirei as aspas. Então, já adiantou. Adiciono. O que vai acontecer? A tabela vai estar aqui, ó. Só que a tabela não aparece no mapa, porque é uma tabela, né? O mapa é geográfico. Então, não tem como. Agora, eu vou relacionar. Se eu abrir a tabela aqui, ó, botão direito, abrir tabela de atributos, ó. Tá bonitinho. Então, qual o link que eu vou relacionar? É o código do IBGE com o código do município. Lembra? Ó. Código do IBGE. Aqui, ó. Ó. Essa aqui é a tabela do município. Ó. Código do município com o código do IBGE. Vou ter que fazer essa relação, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa união, né? Essa relação. Então, eu venho aqui no mapa. Propriedades. Certo? Aí, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em união. Entendeu? Aqui é união. Mais. Então, eu escolho. Qual unir camadas? Eu quero unir a tabela, os indicadores. Qual que é a chave, o campo primário, né? A chave primária. É o código do IBGE. E qual que eu vou relacionar na coluna do mapa? É o código do município, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Campos unidos. Eu não quero tudo isso. Eu só quero esses três, né? Não quero adicionar todas as colunas. Eu só quero as colunas dos indicadores. Indicador de coleta, esgoto, tratamento de esgoto e atendimento de água. Só esses três que eu quero. Tá? Dou um OK. Dou um Aplicar. E OK. Aí, agora, eu tenho que abrir a camada da tabela do mapa para ver se deu certo a união. Eu vou vir aqui em Abrir Tabela. Ah, graças a Deus. Deu certo. Tá vendo aqui, ó? Lembra que a coluna só vinha até aqui, né? Aí era para o quilômetro quadrado. Ele adicionou, entendeu? Ele adicionou o quê? Adicionou aqui os indicadores, tá? Ó, adicionou os indicadores. Então, a partir dos indicadores aqui, eu consigo mostrar, né? E espacializar que nem está aqui, ó. Cadê? Acho que eu fechei, né? O arquivo. Eu consigo, e não vou ser no mapa lá do artigo, né? Eu consigo pintar, né? Tematizar os indicadores, tá bom? Só que tem um porém, certo? Olha só. Eu vou pegar esse arquivo e eu vou salvar ele. Eu vou exportar essa camada, porque essa ligação, pessoal, essa relação é temporária. Se eu pegar essa união aqui e remover ela, eu perco as colunas. Eu não quero isso. Eu quero deixar fixo. Então, eu tenho que salvar um arquivo novo, tá? Então, eu vou pegar esse arquivo aqui, ó. Vou exportar e vou salvar, tá? Salvar. Então, eu vou salvar como um arquivo novo. Então, eu vou vir aqui no nome do arquivo. Eu vou salvar o arquivo novo. Então, eu vou vir aqui na tabela mapa. Eu vou salvar aqui, ó. Indicador. É sp. Tá? E aqui, ó. Ele fala pra mim quais colunas eu quero. Eu quero essas colunas mesmo. Tá? Então, beleza. Eu dou um ok. Ele vai salvar um novo mapa, tá vendo aqui, ó. Só que esse mapa, ele está permanente com os indicadores. Só que, olha o que aconteceu. Quando você salvar um arquivo novo, tem um problema. O programa, ele é limitado. Ele é limitado ao tamanho do título. Então, aqui, ó. Aqui aparece bonitinho o indicador certinho, tá vendo? Ó. Mas ele é muito grande. Quando você salva o arquivo, ele perde isso. Tá? Então, o que acontece, ó. Ele tem, ele tem, ele acha que é 15 caracteres que ele aceita. Tá vendo? Então, ele perde essa questão da quantidade, do indicador. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e renomear esses atributos. Tá? Eu vou ter que renomear. Então, como é que eu faço para renomear? Né? Ó. Eu sei que... Ó. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Então, ó. Tá vendo? É chatinha essa parte, né? Ó. O consolidado 1, eu sei que é o quê? Que é o coleta de esgoto, né? Coleta. Esse consolidado... Esse consolidado é coleta. Esse consolidado 1 aqui é tratamento. E esse consolidado 2 é água. Né? Então, eu tenho que renomear essas colunas. Ó. Tá vendo aqui, ó. Então, eu vou ter que renomear. Então, eu venho aqui, ó. Eu tenho que usar um comando chamado refator. É editor de campos. Editor de campos. Tá? Então, eu vou ter que editar esse campo aqui. Tá bom? Ó. Ó. SP indicadores. Ó. Tá aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó. Consolidado. Tá vendo? Então, nome do campo. Eu vou mudar o nome aqui, ó. Eu vou colocar aqui como coleta. Tem que trabalhar com abreviação, tá, pessoal? Coleta de esgoto. Esse aqui vai ser... E esse daqui... Trabalhar, assim, com... Trabalhar com abreviações. Tá bom? E aqui eu dou um executar. Olha só. Ele criou um outro arquivo. Tá vendo aqui, ó. Agora sim com... Renomear. Tá? Então, eu vou pegar esse arquivo aqui, indicadores. Vou remover. E vou salvar em cima. Tá? Salvar. Ó. Esse arquivo fez a temporária. Eu vou salvar em cima daquele lá. Então, eu vou vir aqui, ó. Tornar permanente. E vou salvar em cima do SP indicadores. Tá? Substituir. Pronto. Aí eu venho aqui, ó. Removo. Tudo isso aqui. E novamente a camada lá do indicadores. Tá? A camada tá aqui. E aí eu vou de novo rotular, né? Preciso rotular de novo. Eu venho aqui em rótulos. Rótulos simples. Eu quero rotular com o nome do município. Né? Tamanho 8. Aplicar. Ok. Certo? Beleza, ó. Eu tenho o meu mapa aqui. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aqui a tabela de atributos. E vamos ver se tá bonitinha aqui os indicadores. Ó. Perfeito. Os indicadores aqui. Tá? Só que tem mais um detalhe. Mais um detalhe. Em banco de dados, pessoal, a gente tem que verificar o formato da célula. Lembra Excel? A célula pode ser número, porcentagem, texto. Lembra disso? Quando você abre o Excel. No Excel você tem uma coluna. Tá vendo aqui, ó? Essa coluna aqui, ó. Ela pode ser vários tipos, ó. A célula. Ela pode ser moeda, número, tá? Porcentagem, texto, né? Então, isso é a mesma coisa no programa, no mapa. Eu tenho que saber se a coluna dos indicadores tem formato de número, tá? Porque senão eu não consigo fazer a classificação de cores. Então, eu tenho que verificar esse detalhe também, tá bom? Então, olha só. Eu venho aqui. Pode ver que tem esses detalhezinhos técnicos, Por isso que é um pouco chatinho, tá? Mas isso a gente pega com o tempo, tá? Então, aqui eu venho em propriedades. Eu venho em campos. Cadê campos? Aqui, ó. Campos. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Coleta de esgoto, tratamento de água, atendimento de água. String. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui quer dizer o quê? String quer dizer que é texto, tá? String é texto. Eu tenho que colocar em formato de número, que é o quê? Que é real. Números reais. Dobro. Então, eu tenho que converter, tentar converter, de novo, essas três colunas em número, tá? Em formato de texto, tá? Por quê? Na hora de eu tentar simbolizar, por pôr, não vai dar certo, entendeu? Eu vou tentar. Então, eu vou renomear já como... Como... Já rotular de forma automática, né? Vou salvar o projeto, tá bom? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou salvar o projeto como mapa de indicadores. Ainda falta montar a folha, né? A prancha. Mapa de indicadores. Beleza. Eu vou tentar rotular aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou vir em propriedades. Eu venho aqui, ó. Em simbologia. Eu quero simbolizar graduado. Graduado é de número, né? Graduado é número. De 0 a 10, 0 a 100, 100 a 200. Lembra aquela aula de semiologia que eu falei pra vocês? Do tipo, se o dado pode ser qualitativo ou quantitativo? Então, o número é quantitativo. É graduado, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? Valor. Não consigo, ó. Por quê? Eu consigo graduar, mas eu só consigo graduar por área, né? Não consigo. Por quê? Porque os indicadores estão em formato de texto. Então, não aparece aqui. Mas, olha só. Vamos fazer um mapa aqui, ó. Só pra curiosidade. O mapa por tamanho. Ou seja, uma rampa de cor. Vermelho e claro são os municípios menores. Mas, na medida que o município vai ficando maior, ele vai ficar no vermelho mais escuro. Quer ver que legal? Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vou aplicar. Olha que interessante, ó. Olha que legal, pessoal. Ele classifica de forma automática. Tá vendo aqui, ó. E tem aqui uma classificação por área, em quilômetro quadrado. Então, quanto maior o município, mais vermelho ele é. Por exemplo, ó. Se eu pegar São Paulo, ó. São Paulo tá em qual rampa de classificação, ó? Tá entre 794 quilômetros quadrados até 1.179. Se eu pegar, por exemplo, São Bernardo. Ó. Ele tá um vermelhinho mais claro, né? Ele tá aqui, ó. São Bernardo tem 394 a 794 quilômetros quadrados. Se eu pegar um município, por exemplo, como... Ó. Os municípios que... Por exemplo, ó. Iguape, né? Iguape é um dos maiores... Eu acho que é o maior município de São Paulo, se eu não me engano. A gente tem Iguape, que é bem grande. A gente tem Itapeva, Itapetininga. São os maiores municípios com extensão geográfica, né? Ó. Esses municípios aqui, ó. Tem uma área entre quê? Entre 1584 e 1969 quilômetros quadrados. Então, essa é a ideia que eu quero fazer. Eu quero fazer isso pros indicadores. Só que eu não consigo. Por quê? Porque o indicador tá em texto. Ele não tá em número, tá? Eu preciso converter, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar converter de novo. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu ver qual que é o... Acho que é esse valor aqui. Vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui. Vou fazer um teste aqui. Não é esse comando. Acho que é aquele mesmo ponto, ó. Editar campo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, coleta, string. Eu vou colocar ele pra doble, que é número, tá? Número. Aqui também. Doble. E aqui, doble, tá? Aí aqui, ó. Eu vou colocar como tá aqui. Eu vou colocar... É... Nove. Ou seja, nove números inteiros. E três casas depois... E duas casas depois da verba, tá? Vamos ver se vai dar certo. Ou seja, eu tô convertendo de texto pra número. Vamos ver se vai dar certo. Vamos torcer aí pra dar certo. Vou dar um executar. Vamos ver se deu certo. Ó, não deu certo. Ó, ele não leu. Tá vendo aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho esse problema, tá, pessoal? Eu vou ter esse problema do quê? De converter o... O número. Tá bom? Ó, eu tenho que converter, mas não consigo. Tá vendo, ó? Era formato de texto. Tentei converter pra número, ó. Zerou. Tá vendo aqui, ó? Aí eu perco a informação. Vou tentar de novo. Então, é aqui que você começa a quebrar a cabeça. Você tem que começar a fuçar no programa pra ver se você consegue mudar. Tá? Então, é aqui que é a parte chata. Então, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar aqui, por exemplo... Outro valor. Ó, não foi também. Às vezes, se não der certo, aí tem que usar outro programa pra tentar converter. Tá? Então... Vamos ver se ele converte. Ó, não tá indo, tá vendo? Então, essa parte é chata mesmo. Eu vou tentar ver um outro programa, que é o ArcGIS, que é o concorrente dele. Tá? O ArcGIS é pago. Geralmente, no ArcGIS funciona. Vamos ver se eu consigo converter. Tá? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Professor, sim. No caso daquela parte do programa, que é muito semelhante ao Excel... Eu tô tentando mexer, mas é meio difícil ali. Você poderia repetir? Só pra ficar mais claro. Quando você tem uma tabela no Excel... Deixa eu entrar pra uma tabela A. Por exemplo, aqui. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Uma tabela qualquer. O Excel... Você tem que falar pro Excel o que é a informação em cada célula. Então, por exemplo... Eu posso ter, por exemplo, o valor de número. Tá vendo aqui? É geral. Mas, por exemplo, aqui é texto. Então, o certo é eu selecionar toda essa coluna aqui, ó. Coluna A. E falar pro Excel que é texto. Tá? É texto. Por exemplo, a coluna risco aqui, ó. É o número. Tá? Então, assim, você tem que informar pro programa o que é aquela informação. Geralmente é texto ou número. Se é número, pode ser o número inteiro, o número quebrado, em porcentagem. Então, você tem que informar. Que é o que eu tava tentando fazer aqui no programa. Tentando converter. Só que o complicado é que se eu vir aqui, ó. No campo, né? Eu sei que string quer dizer texto. Nesse programa aqui, Giz, o string quer dizer que é um campo de texto. Ele está aceitando até 254 caracteres. E eu sei que o real, que é a área, é número real. É um número que tem... É um número com nove algarismos e três casos depois da vírgula. Só que eu tentei converter e não deu certo. Tá? Então, eu vou tentar usar um outro programa. Tá? Então, eu vou salvar aqui. Tá bom? Vou pegar esse arquivo aqui, ó. Eu tô em outro programa agora, no ArcGIS. E agora eu vou pegar o ArcGIS e vou tentar converter pra ver se dá certo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Shape. Vou arrastar. Ó. Arrastou. Tá? Aí aqui, ó. Mesma coisa, né? Se eu ver a tabela de atributos, é que esse programa tá em inglês, tá? Ó. Olha só. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Zero. Agora eu vou tentar converter. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu venho aqui na ferramenta. E aqui é... ConvertField. Aqui, ó. Convert. ModifyField. Aqui, ó. OuterField. Alterar campo. Tá? Então, vamos tentar aqui, ó. Então, tabela. Mapa. Do município de São Paulo. Ele tá lendo. Indicadores. Eu quero indicador coleta de esgoto. Tá? Aí aqui, ó. Ele fala. Ó. Não é aqui. Não é esse comando. Então, eu preciso alterar. Deixa eu ver se eu acho que tem alguma coisa de alterna. Eu acho que não vai ter, pessoal. Acho que vai invalidar aqui a ideia que eu vim de mostrar pra vocês, né? Bem, vamos fazer o seguinte, ó. Então, a gente para por aqui. Só que eu vou prosseguir de outra forma, tá? Eu vou pegar já um dado pronto, beleza? Vou pegar um dado pronto e eu vou prosseguir, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Aqui era o indicador de saneamento. Não deu certo. Por quê? Porque eu precisava ver o comando pra alterar. Até me desculpe que eu não preste atenção nesse detalhe. Eu esqueci disso, tá? O que a gente vai fazer? Vamos apagar aqui a nossa ideia, tá bom? E vamos pegar já um dado pronto, tá bom? Vamos pegar um dado pronto. Só que ao invés de a gente trabalhar com o indicador de saneamento, a gente vai trabalhar com outro indicador, que é o indicador de vulnerabilidade social. Esse dado já veio pronto, beleza? Então, vamos lá. Pra quem não sabe, o que é indicador de vulnerabilidade social? Vulnerabilidade social... Aqui vai falar sobre... O quão crítico é o município em relação ao meio físico, né? Áreas, como eu falei, áreas de comunidade, áreas poluídas. Existem diversos indicadores sociais. O indicador social muito conhecido aqui no estado de São Paulo, é o IPVS, tá? Indicador... IPVS, ó. Indicador aqui, ó, do CEAG. Pra quem não sabe, o CEAG, ele é o IBGE só do estado de São Paulo, faz pesquisa pro estado de São Paulo, tá? Então, aqui, ó. Ó, IPVS, ó. Índice de Paulista de Vulnerabilidade Social, tá? Então, o... 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 O que é que eu fiz aqui? IPVS é um indicador de vulnerabilidade. Então, o que acontece? Ó, olha que legal. Eu quero fazer esse mapa aqui, ó. Aqui no CEAG já tá legal. Ele já tá mostrando, tá vendo aqui, ó? Ele já tá mostrando. Então, o que acontece? Os municípios com mancha vermelha são municípios com alto índice de vulnerabilidade social, críticos, tá? Os verdes são os municípios mais confortáveis, né? Com baixo índice de vulnerabilidade, tá? Só que tem um detalhe interessante que é bom vocês saberem em saneamento, né? Em meio ambiente. Reparem uma coisa. Tá vendo esse mapa aqui, ó? Esse mapa aqui, ó. Não está exatamente pro município. Se a gente der um zoom, ó. A gente vai ver que a classificação, ela tá numa escala maior, né? Quer dizer, mais detalhada. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, a região de São Paulo. São Paulo é isso aqui. Eu sei que São Paulo é isso aqui, ó. Só que, olha, São Paulo não é uma... Eu não consigo ver claramente o limite de São Paulo, né? Por quê? Porque, em geografia, existe um conceito, um limite chamado de setor censitário. O que é setor censitário? Setor censitário são polígonos que vão representar a menor divisão possível de apresentação de um mapa. Então, quando o cara vai lá fazer... Lembra que eu falei pra vocês no censo demográfico? Quando o cara vai fazer o censo demográfico, ele pesquisa pro setor censitário. Geralmente, você pega um quarteirão e divide ele em quatro, oito pedaços, tá? A gente vem aqui, ó, e fala o que é o setor censitário. Ó, o setor censitário é a unidade territorial estabelecida para controle cadastral e para levantamento de estatísticas, tá? Então, o IBGE, ele tem aqui, ó, quando você vai trabalhar com mapas no estado inteiro, no Brasil inteiro tem os setores censitários, tá? E esse PVS é legal, esse indicador de vulnerabilidade, porque ele já vem pronto, ele já está dividido por setor censitário. Então, o mapa, ele fica mais detalhado, entendeu? Você tem mais detalhe. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou baixar esse carinha aqui, tá? Eu vou baixar. Ó, tô baixando aqui, ó, base de setores censitários. Tô baixando aqui, ó. Tá? Ó. Vamos ver aqui, ó. Aí eu posso pegar aqui, ó, essa tabela, ela vai mostrar pra mim o setor censitário por tabela, mas eu não quero, eu quero em shapefile. Então, eu vou tentar entrar aqui no DataGel, que é outro site que mostra todas as camadas. Então, eu vou vir aqui no visualizador e vou digitar IPVS, pra ver se aparece alguma coisa. Ó. Não vai aparecer. Então, eu tenho que vir aqui no Google e digitar no Google mesmo, ó. IPVS, shapefile, uma coisa. Que eu sei que aqui... Vamos ver se... Então, ó. O que acontece? Quando você trabalha com o mapa, pessoal, é chato que você tem que ficar pesquisando as fontes pra você baixar, tá? Então, a ideia é sempre que você já baixar a fonte com o arquivo mais pronto possível. Pra você ficar evitando aí de ficar fazendo o que eu tentei fazer. Ficar tentando fazer a parte de operacional, tentando relacionar a tabela, dando comando, tá? Porque você perde muito tempo e também nem sempre dá certo, tá? Então... Vamos ver aqui. Se eu não conseguir achar, a gente faz pelo meu lá, que já tem um pronto, tá? A gente faz pelo meu que tá pronto. Aí não tem. Vamos usar o meu lá, que eu já tenho um pronto, tá bom? Vamos lá, então. Ó. Eu tenho aqui, ó, que vem. A região que eu trabalho, eu já tenho pronto os indicadores, os setores sensitados da região lá, que eu falei, lá da região oeste dos municípios. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, infelizmente, na próxima... Depois a gente prosseguir com essa aula aqui, tá? Só pra fazer o mapa mesmo. Eu vou adicionar a camada... Vou só filtrar aqui. Aqui, ó. É o setor sensitário, tá? Adicionar. Ó. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Cada limite, ó. Cada limite é um setor sensitário, tá vendo? E se eu abrir a tabela de atributos... Ó. Eu já tenho aqui, ó, o valor do indicador, tá? Zero. Quer dizer o quê? Zero. É regiões que não estão classificadas, tá bom? E o valor seis são regiões de altíssima vulnerabilidade. Como eu falei, geralmente, comunidades ou áreas de poluídas, áreas de risco escorregamento, né? Áreas de imposto e tal. Então, a gente tem uma escala aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Só pra gente entender, ó. Eu vou vir aqui no IPVS, só pra vocês verem a metodologia, tá? Ó, então aqui ele explica... Isso aqui é o PDF que fala como que o indicador foi feito, tá vendo? Então, o IPVS, o que ele leva em consideração? Ele é um indicador que ele leva em consideração os seguintes indicadores. Renda domiciliar, renda da mulher, porcentagem de domicílios com renda até meio salário mínimo. E tem a parte demográfica, né? A porcentagem de pessoas responsáveis de até 10 a 29 anos. Então, ele é um índice composto, uma média desses indicadores. E aqui ele mostra aqui, ó, a escala, tá? Ele mostra aqui a escala. Aqui, ó. Aqui é a escala, tá vendo? Aqui, ó. Então, ele fala aqui, ó. Ele vai de 1 a 7, tá vendo? 1 a 7. 1 quer dizer o quê? IPVS, baixíssima vulnerabilidade. 2, vulnerabilidade muito baixa. 3, vulnerabilidade alta. 4, vulnerabilidade média. Tá vendo aqui, ó? 6, vulnerabilidade muito alta. 7, vulnerabilidade alta. Só tem um detalhe, tá? Do 1 ao 6 é a área urbana, tá? Do 1 ao 6 é a área urbana. O 7 é a área rural, tá? Então, nós não vamos ter o número 7, porque a região que a gente está trabalhando aqui é a área urbana de São Paulo. Não tem área rural. Então, não vai ter o valor 7, tá? Então, vai do 1 ao 6. Se a gente pegar aqui a tabela, ó. Ó. O IPVS, ó, ele vai de 0 a 6, tá? E aqui já tem a classificação. Tá vendo, ó? Não classificado. Tá vendo aqui, ó. Baixíssima, vulnerabilidade. 2, muito baixa. Então, aqui já está correto, tá? Se eu pegar aqui, ó. Propriedades e vir em campo. Tá vendo aqui, ó. O IPVS, ó. O IPVS, ó. O IPVS, o IPVS é nulo. Tá? Então, eu não consigo fazer aquela classificação. Vamos fazer, então? Vamos pegar esse mapa aqui e vamos criar o mapa. Tá vendo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que classificar, certo? Então, vamos lá. Vou renomear a camada como IPVS. Setor sensitário, tá? Setor sensitário. E aqui eu vou também adicionar as camadas de municípios, né? Para eu saber qual município é. Para ficar mais fácil de entender, tá? Então, eu vou pegar aqui. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Aqui são municípios. Eu vou mudar a cor. A cor. Então, eu vou pegar aqui. Vou deixar transparente. Simbologia. Aqui, cor de preenchimento é transparente. E aqui eu vou deixar tamanho 1. Aqui, ó. Para ficar mais grosso. Ó. Tá vendo? Fica mais, né? Fica mais vizinho. E aqui em roto, eu vou rotular com o nome do município. Ó. Tá? Beleza? Agora, vamos fazer o quê? Vamos classificar o IPVS. Então, eu venho aqui. Propriedades. Simbologia. Eu quero graduado, né? Graduado. Qual o valor eu quero? O IPVS, tá? O IPVS. Aí, eu venho aqui, ó. Eu posso escolher uma rampa de porco, tá? Então, o legal aqui, eu posso escolher aqui, ó. Eu tenho várias rampas de porco, tá vendo? Então, eu posso escolher uma tonalidade de uma cor só ou de cores variáveis. Então, eu quero usar essa rampa que nem tá aqui, ó. Do verde pro vermelho, tá? Então, se eu pesquisar aqui, tem essa rampa de porco. Se eu vir aqui em todos os gradientes, ó. Do verde pro vermelho, ó. Tá aqui, ó. É red to green. Eu venho aqui, ó. Red to green. Tá? Classificar. E aqui, ó. Eu quero intervalos iguais, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho seis intervalos. Tá vendo? Zero a seis. Só que, o que que acontece? É o contrário, né? Eu sei que o 1 são valores excelentes. Então, tem que ser verde. E o vermelho tem que estar atribuído a valores críticos. Então, tem que inverter a rampa de porco. Eu venho aqui, coloco inverter o gradiente de porco, tá? Só que eu sei que o zero, né? O zero, lá. O zero, ele é o quê? Ele é, na verdade, eu tenho sete valores, né? Ele vai de zero a seis. Então, zero, um, dois, são seis números. Então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Então, eu vou colocar aqui, ó. Zero. Valores, né? Então, o valor vai de zero a um. De um a dois. De dois a três. De três a quatro. De quatro a cinco. De cinco a seis. E de seis a sete. Só que o zero, ele não tem nada. Não está classificado. Então, eu vou colocar numa cor cinza, tá? Pra gente saber que não tem nada. Então, eu vou colocar aqui os valores, tá? Legenda. Eu vou escrever. Não classificado. E aqui eu vou colocando como está aqui, ó. Na tabela. Está vendo aqui, ó? Então, vulnerabilidade baixíssima. Então, aqui, ó. Aqui tem que escrever. Vulnerabilidade baixíssima. Aí, aqui. Vulnerabilidade baixa, né? É isso? Vulnerabilidade baixa. Vulnerabilidade muito baixa. Vulnerabilidade muito baixa. Depois. Vulnerabilidade baixa. Né? Depois. Média e alta. Então, vulnerabilidade. Média, né? Média. Depois. Vulnerabilidade alta. Né? Vulnerabilidade alta. Muito baixa. Vulnerabilidade baixíssima. Muito baixa. Vulnerabilidade baixíssima. Muito baixa. Baixa. Média. alta e muito alta. Então, aqui, vulnerabilidade. Vou aplicar. Olha que legal. Tá vendo? Ele classificou pra mim. Tá vendo? Então, é isso que eu quero. Tá bom? Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mapa aqui e colocar na folha. Tá? A gente vai colocar agora na folha pra ficar mais fácil. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou renomear aqui, né? Como indicador IPVS por setor censitado. Eu crio o mapa. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês com os indicadores. Tá? Mas, infelizmente, não deu certo. Tá? A gente faz depois. Vamos lá, então. Eu vou pegar e vou criar o mapa. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou vir aqui, ó. Na ferramenta de... Compositor de impressão. Tá? Compositor de impressão. Então, eu vou dar o nome aqui. Mapa IPVS. Aí, aqui, ó. Eu posso escolher o formato do arquivo. Layout. Então, aqui eu consigo configurar o tamanho do arquivo. Tá? Então, cadê? Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Propriedades do layout. Tá? Propriedades do layout. Então, aqui eu consigo o tamanho do arquivo. Então, eu quero um formato... Deixa eu ver aqui. Configurações. Opções de layout. Então, eu quero... Aqui ele tá no formato A4, se eu não me engano. Deixa eu ver onde tá aqui. Aqui, ó. Configurar o tamanho. Então, aqui, ó. Tá no A4. Então, eu vou colocar aqui no A4. Retrato. Tem uma opção aqui que também eu me lembro onde que era pra mudar o tamanho do papel. Mas, tudo bem. Vamos fazer nesse formato A4 mesmo. Aqui, ó. Me lembro aqui onde que era a opção pra mudar aqui o papel. Eu me lembro. Mas, tudo bem. Vamos fazer aqui mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Melhor. Eu vou pegar e vou usar... Vou usar outro programa, tá? Só que eu tô mais acostumado. Vamos botar aqui. O arquígis. Vamos fazer aqui no arquígis, tá? Então, eu vou ver aqui, ó. Vou adicionar a camada. Então, eu quero... Eu quero os municípios, tá? Vou mudar a cor. E aqui eu vou colocar o nome, tá? Então, o que acontece? Eu tô usando um programa que eu tenho mais familiaridade. É porque esse programa é pago. O QGIS, ele é gratuito, tá? Mas, vamos lá. Nome. Aplicar. Ok. Beleza. Agora, eu vou adicionar as camadas de... De... Cê-de-a-se, então. Então, vamos lá. Vamos classificar. O nome aqui. Então, é IPVS, né? IPVS. Vamos colocar aqui na simbologia. Categorias. IPVS. Adicionar. Aqui eu coloquei por texto, né? Então, aqui, ó. Eu tenho que mudar. Então, eu vou jogar pra cima, né? Não classificado. Tá? Então, aqui, ó. Não classificado. Então, aqui eu vou... É só jogar pra baixo. É... Muito alta, né? Muito alta é pra baixo. Aí, depois, vem o alto. Aí, depois, vem o médio. Baixíssimo. Muito baixa, né? Então, fica nessa... Aí, eu coloco de novo a rampa, tá? Vem aqui, ó. De novo a rampa, tá? Aí, aqui, eu coloco... Na classificada, eu coloco o cinza, tá? Cinza. E eu dou o aplicar. Certo? Vou aplicar. Jogo a camada do município em cima. E eu vou renomear aqui, ó. E eu vou renomear aqui. Tá? Agora, aqui sim, a gente vai criar o mapa. Tá bom? Então, olha como é rápido. Eu venho aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Chamado Layout. Tá? Aí, aqui, eu venho em File. Page Print. Então, eu quero o formato do arquivo. Então, eu quero fazer aqui, ó. Eu quero usar um tamanho grande. Eu quero usar um tamanho A1, tá? A1. Aí, aqui, ó. Eu vou escalar o mapa e vou dar um OK. Já mudou o tamanho, tá? Então, aqui é automático. O que eu faço? Lembra dos elementos necessários pro mapa. O que eu tenho que ter? Primeira coisa, o Norte, né? Inserir o Norte. Então, eu posso escolher o formato do Norte. Eu quero esse daqui, ó. Eu insere aqui. Aí, eu posso aumentar o tamanho dele. Certo? Outra coisa que tem que ter no mapa, né? A escala. Lembra da escala? Aqui em cima tá a escala. Esse mapa aqui, ó. Ele está na escala 1 pra 80 mil. Então, eu vou tentar colocar numa escala um pouquinho maior. Esse aqui tem 5 mil. Ó, ficou bom. Aí, aqui, ó. Eu posso Enquadrar aqui o mapa. Tá? Outra coisa que o mapa tem que ter é título, né? Título. Então, eu vou ver aqui, ó. Inserir. Título. Tá? Então, você vê aqui, ó. Mapa De Índice Índice Paulista, né? Índice Paulista Vulnerabilidade Social, né? 2010, que é o IPVS. Tá? Ok. Vai aparecer aqui. Tá muito grande. Não tem problema. Eu venho aqui, ó. Tá com o change symbol. Com dado o tamanho. Eu vou colocar o tamanho, por exemplo, 36. Ok. Aplicar. Olha, tá pequeno. Posso deixar maior. Então, eu vou deixar, por exemplo, 48. Ok. Aplicar. Ó. Acho que tá bom. Aí, eu pego aqui, ó. Coloco mais ou menos no meio. Tá? Já eu começo pra baixo. Outro de propriedades. Aí, eu posso alinhar. Alinhar com as margens. E aí, eu quero deixar no meio. Center. Ó. Eu deixo no centro. Tá? Beleza. Outro item que tem que ter é a barra de escala. Então, eu venho aqui, ó. Inserir. Barra de escala. Scale bar. Tá? Posso escolher o formato. Não. Vou escolher esse formato aqui. Ó. Automaticamente, ele já coloca. Ah, não. Tá muito pequeno. Não tem problema. Deixo aqui maior. Só que tá em milhas, né? Vou deixar em quilômetros. Botão direito. Propriedades. Aqui, ó. Escala. Miles. Eu vou colocar quilômetros. Quilômetros. Km. Né? Subdivisões. Dois. E aqui, dois. Aplica. Ok. Então, quer dizer o quê? Porque esse segmento do mapa, ó. Ele tem 14 quilômetros. Então, tem uma noção de tamanho aqui, tá? Outra coisa que tem que ter no mapa, legenda, né? Então, inserir. Legenda. Aqui, ó. Legenda. Municípios. Deixo pra baixo. E PVS em cima. Avançar. Avançar, 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 avançar e concluir. Olha que legal. Ó. A barra de escala tá aqui, ó. Eu aumento ela. Tá vendo? Posso jogar pra cá. Ah, tá muito grande isso aqui, ó. Não tem problema. Posso dar uma diminuindo. Tá? Coloco aqui. Ah, professor. Eu quero dividir a... 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 A legenda em duas colunas. Também dá. Então, eu vou vir aqui na... Na legenda. Só vou tirar essa opção. Aí, eu venho aqui, ó. Propriedades. E aí, eu posso vir aqui, ó. Em Layout. Fixar, né? Aqui, ó. Dão a aplicar. E aí, eu trabalho com... Ó. Posso quebrar o contexto. E aí, eu trabalho com columnas, tá? Fica melhor. Coloco aqui, ó. Aqui, eu só aumento o tamanho. Tá vendo? Eu posso trabalhar com... Columas, tá? Coloco aqui, ó. Certo? Se quiser baixar um pouco. Acho que assim fica legal, né? Coloco aqui a barra de escala. Tá muito grande, né? Legenda tá em inglês, né? Eu vou puxar aqui. Então, aplicar. Ok. Pronto. Agora, o que tá faltando? A malha de coordenada. Lembra da malha de coordenada? O mapa. Então, propriedades. Grid. Grid em inglês é malha. Nova malha. Quero a malha de coordenada do TM, né? Esse daqui é o TM. Avançar, avançar, avançar. Finalizar. Aplicar. Ok. Ó. Olha a malha aqui, ó. Propriedades. Aí, eu vou editar. Então, aqui, ó. Eu quero intervalo. Intervalo eu quero a cada 7.500 metros. Line. Eu não quero o Line. Só mostrar. Label. Texto, né? Então, aqui, ó. Eu quero o formatado. Tamanho. 22. Direita, esquerda. 11. Propriedades. Não quero nenhuma casa depois da virgulha. Aplicar, aplicar, aplicar. Ó lá, que legal. Tá vendo? Se eu der um zoom aqui, ó. Cadê? 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 O mapa tá pronto. Tá? Aí, o que eu faço? Eu só coloco o sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas. Então, eu venho aqui, inserir. Texto. Aí, então, eu tenho que inserir o texto aqui, ó. De jeito. Textinho vai aparecer aqui um pequenininho. Jogo aqui pro lado. Clico duas vezes e escrevo, né? Sistema de coordenadas. Lembra? Qual que a gente usa? Sistema de coordenadas. CIRDAS 2000, né? M23S. Tá? Você tem que informar o sistema de coordenadas. Então, eu vou colocar aqui. 36. Ok. Aplicar. Ok. Aí, a gente coloca aqui embaixo. E pronto. O mapa tá feito. Só deixar um pouquinho em cima. O mapa tá feito. Aí, o que a gente faz? A gente imprime o PDF, né? Você poderia imprimir no papel também. Então, eu vou vir aqui, ó. Salvar como. Vou salvar aqui como na pasta downloads. Vou salvar como mapa. Aí, eu venho aqui em File. Exportar mapa. Exportar mapa. E aí, eu venho aqui. Eu posso salvar o arquivo. Em figura. Eu vou salvar aqui em figura. Mapa. Aqui é a resolução espacial, né? Então, o tamanho daí. Quanto maior, melhor a qualidade. Tá? Então, eu vou salvar. E depois, eu salvo como PDF também. Tá? Tá? Gerando o mapa. E aí, eu gero o PDF. Vai. Exportar mapa. E aí, eu exporto o PDF. PDF. Salvar. Pronto. Aí, vamos ver como ficou. Salve. Aí, eu venho aqui em Downloads. Vamos ver a imagem comigo. Olha lá. Tá vendo? Uma imagem de alta resolução, né? Linha preta para os municípios. E as linhas cinzas são os setores censitários, né? Que é a divisão territorial para fazer a pesquisa do censo. E aqui, a gente tem a legenda. Então, a gente sabe o quê? Que áreas verdes são áreas boas, né? Baixa vulnerabilidade. Áreas em vermelho são áreas de altíssima vulnerabilidade. É geralmente o quê, pessoal? Geralmente é comunidade. Por exemplo, aqui, ó. Paraisópolis. Essa região aqui, ó. Aqui no Campo Limpo, ó. Esse lado aqui, ó. Tá vendo em vermelho? É a favela do Paraisópolis. Tá? Ó. Essa região aqui, ó. Né? Favela do Paraisópolis. Aí, aqui, você pode colocar no mapa outros camadas para ficar mais bonito. Você pode, por exemplo, colocar camada de rodovia, os rios, né? Você pode incrementar. O cinza, o que é o cinza? O cinza geralmente são áreas públicas, tipo parque ou mato, né? Reserva fechada. Por exemplo, essa reserva aqui, ó. É a reserva do Morro Grande. Tem cinza aqui, ó. Então, ficou cinza. É uma reserva florestal. O que daria para fazer também, ó. Vamos pegar o PDF, por exemplo. Vamos ver o PDF. Olha que legal. O PDF fica mais bonito, eu acho. Né? Bom, você consegue mandar o PDF, né? Para a pessoa. E o que também fica legal, também, é você colocar uma imagem de fundo. Olha que bonito. Você pode pegar uma aba. Por exemplo, você pode pegar uma aba aqui, ó. E colocar uma imagem de fundo e uma transparência. Tá vendo que legal? A gente pode vir aqui, ó. Adicionar. Mapa base. Tá vendo? Então, por exemplo, eu posso colocar uma imagem de fundo. Vem aqui, ó. Adicionar. Ele vai carregar. Ele vai pegar da internet. Tá? Olha que bonito. Ele vai carregar a imagem aqui, ó. Entendeu? Esse simbolozinho aqui, ó. Quer dizer que ele está pensando. Ele está carregando a imagem. Aí, você poderia imprimir um mapa com uma imagem de fundo. E aplicar uma transparência nas texturas, né? Para você poder ver a imagem de fundo. Fica bem bonito também. Tá? Aí, é... É prática, né? Você vai... Cada mapa tem uma finalidade. Acho que... Eu vou cancelar aqui. Vai demorar muito. Tá? Ó. Cancelou. Olha que bonito. Ó, que legal. Aí, no caso, o que eu terei que fazer, né? É que eu teria que deixar o fundo branco aqui, tá? Vou deixar o fundo branco. Quer ver? Eu vou aplicar uma transparência. Só para vocês verem. Eu posso vir aqui no display. E aqui eu coloco uma transparência, sei lá, de 50%. Olha lá que legal. Aí, aqui, a única coisa que eu terei que fazer... É que eu terei que fazer um fundo branco, né? Para não ter problema. Aqui também, criar um fundo branco. E aí, deixa eu ver se eu consigo ouvir. Eles não iriam. Tá vendo o titano também, né? Pode deixar na cor branca, aqui, né? Né? E o titano também pode deixar na cor branca. Até mais fácil. E aqui, o norte também, né? O norte eu deixo na cor branca. A seca, né? Por quê? Porque eu estou usando um fundo de imagem, né? Olha que legal, pessoal. E aí, eu imprimo esse mapa. Como se fosse um PDF. Eu venho aqui, ó. O que eu posso fazer também é... Aí é experiência, né? Eu posso tirar a linha cinza, ela pode atrapalhar. Então, eu posso vir aqui na camada do mapa e tirar a borda cinza. Eu venho aqui, ó. Em propriedades. E eu tiro aqui, ó. Eu não quero camada. Só a cor mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Eu tiro a camada entre os limites necessitários, entre os setores. Eu só deixo só a cor mesmo. Não, não, não. Tá vendo? Eu vou tirar essa cor mesmo. Aí fica bonito, né? Aí, o que eu faço? Eu salvo de novo. Vai. Exportar mapa. Então, mapa com imagem. Aí ele vai exportar o mapa com imagem. Mas, ó. Fica legal o mapa, né? Você pode trabalhar. Por isso que eu falo. O mapa é fundamental. Para quem trabalha com o meio ambiente, não tem jeito. Você tem que usar o mapa para poder fazer as análises. Tá? O mapa fica bem melhor. Não existe com o canwalk. O mapa fica mais fácil de você visualizar como está ocorrendo o fenômeno. Por tabela, você consegue ver o valor, mas não sabe onde. O mapa é a palavra-chave. Onde, né? Em que lugar está situado o fenômeno. Bem, vai demorar aqui. Estou desenhando ainda. Vai demorar. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Me desculpe por não ter conseguido fazer a parte lá dos indicadores. Mas a gente deixa para a próxima aula. Pessoal, você tem alguma pergunta para fazer? Ah, foi aqui. Foi o mapa com imagem. Olha que legal. É, professor... Pera aí, só um momentinho. Deixa eu só para vocês verem aqui. Mapa sem imagem. Mapa com imagem. Lembra que eu falei que aqui era uma reserva? Olha, se a gente ver aqui no fundo, está vendo? É uma reserva florestal. Você tem mato. Olha, a área cinza, a área industrial. Está vendo aqui? Aqui é a Castelo Branco. Aqui é a Castelo Branco. Em verde, áreas de vegetação. Então, o que você pode analisar? Áreas que têm vegetação são áreas que têm uma boa qualidade de vida. Têm uma vulnerabilidade baixa. Áreas muito concentradas, com alta densidade populacional, tendem a ter uma vulnerabilidade maior. Por exemplo, a Laísópolis, Taboão da Serra, que é o centro de Taboão. Aqui é a Regis do Itencuro. O centro de Taboão tem uma vulnerabilidade muito alta, porque é muito aglomerado. Se você pegar aqui, por exemplo, Osasco. Se você pegar, por exemplo, aqui, você vai ver que vai ter região de Osasco que tem uma vulnerabilidade muito alta. São comunidades. Aqui é uma comunidade chamada Morro do Sopó, Morro do Sabão. Aqui é a parte industrial. Mas aqui é a Castelo do Rio, Porto Osasco. Então, aí você tem uma ideia de como a vulnerabilidade se comporta no local. Certo? Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Bom, professor, além dessa aula que você está deixando gravada, tem algum tutorial que você tem no YouTube com essa produção desse mapa? Tem, tem. Depois eu passo para você. Tem bastante material. Depois eu passo. César perguntou. Não é fácil. Eu tenho que treinar mesmo. Não tem jeito. É algo um pouco específico. Tem que treinar. Fala. No caso, a minha dúvida é como atividade a gente vai ter que fazer algum mapa ou não? Oi? Como atividade? Não, atividade não. Atividade para vocês é só avaliação ou seminário. Eu não vou pedir para fazer mapa porque não tem condição disso, né? Teria que ser uma prática mesmo. Teria que ser uma prática mesmo. Ah, tá. Porque aí seria... Exatamente. Porque aí, em sala de aula, você... E aí, você vai melhorar a gente lá, né? Ah, tá. Entendo. Então... Ah, Mariana... Esse artigo? Vamos ver que artigo é esse. Ah, não. Isso aqui é a minha... É a minha... É a minha dissertação de mestrado, tá? Também foi, mas é... Foi para a base do Rio Cotia. Também tem indicador, mas não é a ideia, tá? Depois eu passo o link da revista, tá? Então, se vocês entrarem aqui no site, tem um site chamado ResearchGate, que é um site onde os professores, os pesquisadores, eles coletam os artigos que a gente publica, tá? Então, deixa eu... Aqui tem minhas pesquinhas, né? Então, tá vendo? Aqui, ó. Uso de geoprocessamento, manáseo de indicador de saneamento e densidade populacional na sabreza. Então, tá aqui, ó. O artigo, tá bom? Tá bom. Vamos fazer o download, tá bom? Não, não. Esse daqui é da finalzão, tá ligado? É o mais completo, tá ligado? Tá ligado? Eu só preciso achar, sim. A gente dá. Será que eu não coloquei? Eu não coloquei aqui, viu? Eu vacilei aqui, ó. Eu só coloquei o da... O da... O da... O da... Tá tudo bem. Pode ser isso aqui também. Eu vou compartilhar com vocês esse daqui. Na verdade, é o artigo sobre algumas mudanças, tá? Eu nem sei como é que eu baixo isso. Rapaz, é isso. Coisa complicada, né? Mas depois eu... Eu não sei como é que eu compartilho isso aqui, pessoal. Depois eu... Dá um outro, pronto. Dá um outro. Tá aqui. Aqui, depois, vocês dão uma olhada, tá? Que foi um artigo que a gente publicou na revista da... Pra quem não conhece a Fenasan, é interessante vocês saberem disso, tá? A Fenasan, ela é a maior feira de saneamento da América Latina. Então, todo ano tem. Geralmente, ela não é em B. Tá? E a entrada é gratuita, tá? É uma feira muito legal. Fala tudo sobre... Tudo sobre saneamento. As tecnologias, tudo. É uma feira fantástica. Ano passado, eu não teve por causa da Covid, né? Mas esse ano é preciso bater, ó. Vai ter... Vai ser lá na Expo Center Norte, né? Vai ser na Índia. Ó, já... Já... Agendem aí na... Pra vocês, ó. Vai ser do dia 14 ao dia 16, tá? E aí, o professor lá... Eu sempre costumo, todo ano, apresentar um trabalho melhor lá da companhia, tá? Então, ó... Vai ter... Tem vários estandes. É bem legal. Tem... Tem a parte de programação, de tecnologia, de qualidade da água. Ó, a automação, veículos, né? Tudo relacionado a saneamento. Águas, glúteos e coleta de resíduos tem lá, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha aqui no site, tá? Sobre... Sobre o evento, tá? É bem interessante, tá bom? Certo? Vou compartilhar aqui o... O artigo com vocês. E aí, depois vocês... Vocês... Vocês dão... Vocês dão uma olhada, tá? 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 Obrigada, professor. Beleza, professor. Não sai, não. Só vou baixar a lista. Deixa eu baixar a lista aqui. Pronto. Beleza, pessoal. Então, a gente se vê semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente continua, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da parte de mapa. A gente volta a fazer mais, tá? Pessoal, até, um abraço, bom descanso, tá bom? Obrigado, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Boa noite, professor. Até semana. Falou, pessoal. Boa noite, professor. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.